Olá, seja bem-vindo ao Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Natália e vamos falar sobre o preenchimento adequado da ficha de atendimento odontológico individual no prontuário eletrônico do cidadão, no PEC do ESUS. Os documentos gerados a partir de uma consulta odontológica são um conjunto de declarações firmadas tanto pelo profissional quanto pelo paciente. Sendo assim, estes são considerados documentos oficiais e podem ser utilizados com finalidade jurídica e pericial. Segundo o artigo 17 do Código de Ética Odontológica, é obrigatória a elaboração e manutenção do prontuário de forma legível, conservando-o em arquivo próprio, seja de forma física ou digital. Ainda segundo o Código de Ética, temos que o prontuário é um documento que pertence ao paciente e ao profissional cabem os direitos autorais do mesmo. Uma vez solicitado pelo usuário, o prontuário pode ser consultado e disponibilizado para a cópia, desde que não seja retirado do ambiente odontológico. Dessa forma, é de extrema importância o preenchimento correto e de forma completa pelo profissional. Ao abrir o prontuário do paciente para fins de atendimento odontológico no prontuário eletrônico do cidadão, o ESUIS APS-PEC, o profissional iniciará o registro a partir dos campos subjetivos e objetivos da anamnese. No campo subjetivo, o cirurgião dentista pode registrar os dados trazidos pelo usuário e as percepções dele em relação à condição que o levou àquele atendimento. No campo objetivo, por sua vez, existe uma caixa de texto que permite o registro de dados gerais relacionados ao exame físico e aos exames complementares. Também é possível fazer o registro nos campos estruturados, sobre peso, altura, sinais vitais, vacinação, informações muito importantes na prática clínica do dentista, principalmente para a realização de procedimentos cirúrgicos e prescrições medicamentosas. O registro dos problemas e condições encontradas na consulta odontológica serão descritos na aba Avaliação, podendo ser realizado em campo aberto e ou por meio da classificação internacional da atenção primária, o CIAP-2, e ou através da classificação internacional de doenças, o CID-10. Em seguida, existem os campos referentes à vigilância em saúde bucal. Este campo viabiliza o monitoramento do processo saúde-doença bucal em âmbito populacional e norteia a elaboração de políticas e ações de cuidado mais resolutivas. No item plano, encontra-se o odontograma, que se trata de uma ferramenta gráfica utilizada na consulta odontológica para a demarcação de todos os dentes da arcada dentária, tanto permanentes quanto descidos e também os supranumerários, caso exista essa condição. No odontograma do ESUS-APS-PEC, é possível registrar diversas condições de saúde bucal, especificando em qual das cinco faces da unidade dentária elas estão e também a condição da raiz dentária. À medida que é preenchido, o odontograma vai tomando forma com letras que representam a condição realizada e cores que podem ser rosa, para a condição existente que precisa de intervenção, ou azul, para a condição existente que não precisa de intervenção. Também é possível preencher informações sobre o uso de aparelho ortodôntico, contenção e ou prótese no momento do exame. São pré-requisitos necessários para o preenchimento adequado do odontograma? Atenção, trabalho a quatro mãos, dentista e auxiliar de saúde bucal, conforme preconizado pela Política Nacional de Saúde Bucal, a PNSB, olhar treinado, instrumental adequado, kit odontológico, espelho, sonda exploradora e sonda OMS, e boa iluminação. Através do preenchimento desta ferramenta, é possível avaliar a condição de saúde bucal do paciente de forma visual e traçar um plano de tratamento para o mesmo, baseada na realidade encontrada. Ao lado direito da aba Odontograma, também existe a aba para preenchimento da condição dos tecidos moles e duros. Nesta aba, existem campos que possibilitam referir as características de lesões encontradas, como por exemplo, quantidade, tamanho, cor, superfície, dentre outras características. É possível também associar o SID e a conduta realizada diante da situação. Ao lado direito da aba Condições dos tecidos moles e duros, existe a aba para preenchimento da condição periodontal, na qual é possível registrar tanto o periodontograma simplificado, quanto o periodontograma completo, e logo abaixo apontar o procedimento que foi realizado diante da condição. Na finalização do atendimento, é possível registrar e realizar a impressão das prescrições medicamentosas realizadas, bem como solicitações de exame, fornecimento de atestados, orientações, novos agendamentos e encaminhamentos. Cabe ressaltar que podem também ser realizados encaminhamentos, inclusive para as equipes multiprofissionais. O preenchimento adequado do prontuário do paciente permite aos gestores gerar relatórios que possibilitam a identificação do perfil epidemiológico do território, das lacunas encontradas nos serviços, acompanhamento da produção das equipes e, dessa forma, orientar a tomada de decisões e investimentos futuros. Ademais, os benefícios se estendem também aos profissionais, uma vez que terão documentos oficiais bem elaborados, com a possibilidade de visualização do histórico do usuário e redução do risco de judicialização em odontologia. Para saber mais sobre o preenchimento adequado da ficha de atendimento odontológico individual no Prontuário Eletrônico do Cidadão, o PEC do ESUS, consulte o manual ESUS-APS no site da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Até o próximo momento, Telesaúde Bahia. Legenda Adriana Zanotto